E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pack de Jutsus de Madara A segunda versão de pack de Jutsus de Madara, que foi postado pelo Ivikyo Tanaka, que é o Ivan Rodrigues Vou fazer a demonstração aqui, eu já postei a V1, essa daqui eu vou colocar como V2 Ele intitulou como Jutsus dos Deuses, Poderes dos Deuses, alguma coisa assim Mas eu vou colocar como V2, é para vocês poderem estar identificando aí no blog facilmente Então, é o mesmo esquema do V1, tem um modzinho que eu adicionei aqui para poder selecionar o Madara Então vocês escrevam Madara, e vai aparecer aí o skin de Madara Se você quiser voltar para o CJ, vocês se agacham, apertem a tecla C para se agachar E aí vocês escrevem o nome CJ, CJ, aí volta ao normal Fique agachado, para não dar nenhum bug, ele correr Não se esqueça Então vamos utilizar o Madara Estamos aqui O primeiro Jutsus que eu vou demonstrar aqui é o Doton Tensei De Madara Então vocês vão apertar a tecla Tab, mais a tecla 1 Que está, a tecla 1 que está do lado da tecla Tab, lá em cima da tecla Tab mesmo Tá, em cima da letra aqui Então vamos lá Um Jutsu rápido de um meteorito Um pequeno meteorito rapidamente que ele lança, né, para quem quer fazer o Jutsu rápido para destruir os inimigos Tem uma fala de áudio dele aí, comprida, bacaninha Madara falando Vamos fazer mais uma vez, ó Você só tem que calcular a distância mesmo, tá Ele vai jogar sempre um pouco à frente dele Só isso O segundo eu vou fazer o Raio Divino Vou demonstrar aqui, ó Calcule mais ou menos a distância aí, igual esse meteorito Aperte H e L juntas Então vamos lá, Raio Divino Olha só que bacana Bastante gente aqui, ó H e L Chega e empurra as pessoas para trás, ó que bacana Esse Raio Divino Muito legal aí o Raio Divino H e L Calcula mais ou menos a distância, a sua frente E H e L Nós temos parecido aqui também o Shinra Tensei de Madara Eu vou fazer aqui, ó Só apertar aquele pontinho Pontinho final Sabe a tecla que dá o pontinho final? A segunda tecla do lado direito da letra M Tá Tem a vírgula Do lado da vírgula tem o pontinho Ponto Só apertar Vamos apertar aqui, ó Tá muito louco o Shinra Tensei aí, ó Destruir as pessoas que estavam embaixo Tudo que tiver por perto Vai pro Beleleu E esse veículo aqui Não sei se explode Vamos ver se explode É, o veículo também explode Vai tudo pro Beleleu Tudo que tiver próximo Já era, ó Muito louco esse Shinra Tensei Até desapareceu o ícone ali Vamos ver um lugar que tenha bastante gente aqui Bacaninha Tem hora que aparece Aqui, aí, ó Tá meio que alienígena, né Principalmente junto com aquele raio divino, né Que parece que tá vindo um disco voador Um UFO, um OVNI Junto com esse raio divino aqui, ó H e L, ó Que eu vou demonstrar Muito louco Vamos demonstrar aqui agora o Ilúvia Katun Acho que é Ilúvia, ou Ilúvia? Alguma coisa assim Uma pronúncia aí, eu não sei Essas pronúncias em japonês Então, vamos lá Aperte a tecla número 5 Caiu uns quatro meteoritos Se eu não me engano aí, ó Ele faz cair quatro de uma vez Só vou escurecer um pouco Pra enxergar melhor aqui, ó Olha só Vou fazer aqui, ó Número 5 É que não dá pra enxergar mesmo Tem que ser meia noite Pra enxergar alguma coisa Aqui, ó Pra vocês verem A queda, ó Olha aí, ó Que louco, ó Isso Muito louco Em cima do veículo aqui Show Muito show Agora vou demonstrar aqui o penúltimo Que é o Mokuton Ardente Penúltimo Onde ele vai fazer o Mokuton Junto com um Katun Que tá muito louco, ó Então vamos lá Aperte Tab e 2 Olha que show Muito show Muito louco mesmo Que ele faz o Mokuton As raízes Subirem das terra Da terra, né E lança o Mokuton Lanças chamas aí É só apertar Tab E 2 junto Muito louco esse Juts, mano Tá perfeito Até a volta das raízes Show E o último Jutsu É o Meteorito Ardente Vamos fazer aqui Mais ou menos Calcula mais ou menos 30, 40 metros A sua distância aí Do bonequinho Em relação ao jogo aí, ó E aperte a tecla 7 Olha isso Muito louco, mano Jutsu aí O Meteorito Ardente Que é um Meteorito em larvas Ele explode no final Olha isso Vem lá do céu Olha que louco Muito show, mano Perfeito aí O Meteorito Ardente Muito bacana Será que eu consigo acertar Nesse veículo aqui? E é isso aí, galera Beleza? Então... Fui Olha só Agora apareceu uma luz Agora Acho que dependendo Acho que você tem que segurar o botão número 7 Pra ativar todos os comandos Deixa eu dar uma confirmada Segura o 7 Muito louco Parece até um UFO descendo, né? Uma iluminação UFO, né? Muito louco Tá perfeito E é isso aí, galera Eu já já tirei Eu já tirei E aí Porque ele fica Um Como é que já